Como preservar o contato com a língua portuguesa quando se vive no exterior? Ou ainda, como manter a ligação dos filhos de brasileiros com essa língua de herança quando se vive como expatriado? Esse é um dos desafios do projeto Canto da Sabiá, que escolheu a literatura infantil como vetor da língua portuguesa aqui na Europa. E para falar sobre o assunto, a RFI convida hoje Camila Duran, uma das fundadoras do projeto. Bom dia, Camila. Bom dia. Obrigada. É um prazer estar aqui, Silvano, com todas e todos os ouvintes da RFI. Prazer é nosso recebê-la. Camila, esse projeto foi criado junto com a Luísa Menezes e com a Carolina Codavide, todas brasileiras, morando na Europa e todas mães. Esse projeto nasceu de uma necessidade que vocês encontraram dentro de casa? Exatamente. Uma necessidade e uma preocupação em ter acesso a livros de qualidade na língua portuguesa, especialmente na sua vertente brasileira. E o nosso intuito era usar esses livros com os nossos filhos pra construir a identidade brasileira deles. Além da língua brasileira, também construir a própria identidade. E hoje em dia a gente sabe que com a internet já é possível comprar literatura internacional com uma certa facilidade, mas o Canto da Sabiá propõe uma curadoria e funciona como um clube de leitura. Esse é o diferencial do projeto? Exatamente. Esse é o diferencial do projeto. Nós trabalhamos com livros de qualidade, escolhidos de forma muito cuidadosa por nossa curadoria, com foco em famílias expatriadas que querem manter esse vínculo afetivo e cultural com o Brasil. Então pra gente a língua não é só um conjunto de regras gramaticais, mas um legado cultural e familiar. A forma como essas famílias expressam os seus valores, os seus vínculos afetivos. Esse é o foco da nossa curadoria, dar esse tipo de instrumento para as famílias expatriadas. Eu sei que o projeto está começando agora, né? Como está sendo a receptividade? Muito bem. Nós estamos realizando diversas lives para comunicar e construir um diálogo com a comunidade brasileira expatriada sobre a importância do português como língua de herança e o bilinguismo para essas crianças que muitas vezes nasceram no exterior, mas que são brasileiros e brasileiras. E nós também tivemos a oportunidade de iniciar um diálogo muito forte com o Itamaraty. Então a Canto da Sabiá também vai levar livros para as 80 bibliotecas da Rede Brasil Cultural, nos diferentes cantos do mundo. E tem um trabalho, então, de acompanhamento para os pais das crianças, para incentivar esse hábito da leitura em português. Fala um pouco pra gente dessa parte do projeto. É, uma parte importante desse projeto é dar os subsídios para as famílias lerem não para as suas crianças, mas com as suas crianças. Então uma parte importante da nossa curadoria é a produção de um guia parental de leitura, em que nós trazemos naquele livro quais são as diferentes camadas de leitura daquele livro, as possibilidades de trabalho desse livro com a criança. E o que é importante, né? O guia tenta trazer oportunidades para essa família trabalhar de uma forma divertida com esse livro, né? Ler livros é uma diversão, é um lazer. Então nós escolhemos também livros que sejam instigantes, que provoquem a curiosidade da criança sobre aspectos da cultura brasileira e o seu contexto de expatriação, de adaptação, diferentes temáticas, também de desenvolvimento cognitivo e psicossocial para essa criança. Então são livros, tem clássicos, tem livros contemporâneos, como é que funciona essa curadoria e esse equilíbrio justamente editorial? Para a gente todo livro novo é aquele livro que ainda não foi lido por aquela família. Nós escolhemos livros de qualidade, pequenas editoras no Brasil, com foco em autores e autoras brasileiros e também ilustradores, né? Nós acreditamos que o livro não é só uma passagem de palavras, mas também é uma oportunidade para as crianças decodificarem ilustrações. Então o nosso foco é escolher livros de qualidade com boas ilustrações, excelentes textos que trabalhem diferentes aspectos da vida de uma criança, especialmente expatriada, esse é o nosso diferencial. E para isso o guia de leitura é formatado para auxiliar os pais nessa tarefa. Existe algum aspecto digital nesse projeto? Afinal a gente sabe que a geração de leitores que vocês visam praticamente nasceu já com a internet, então com o telefone entre as mãos. Vocês pensaram nesse aspecto? A gente queria ressaltar bastante a importância do livro físico, da importância de se tocar o livro em tempos de tanta tela e tanta pressa. O livro traz não só uma oportunidade de leitura, mas um momento prazeroso com a família que se distancia dessas telas. Então o nosso foco para a primeira infância, até pela importância da leitura do livro, o nosso foco é físico, especialmente físico, exatamente para construir essa oportunidade, esse momento, essa vivência fora das telas. E os interessados, então, eles podem escolher um plano trimestral ou um plano semestral. Do ponto de vista prático, como é que funciona e quanto custa esse acesso? Porque é um clube ao qual você se inscreve. Exatamente. Nós temos um site, sabiabooks.com. É possível se inscrever por meio do site, para um plano semestral ou trimestral. O custo do plano semestral é de 25,90 euros. E a família vai receber no aconchego do seu lar o livro, escolhido por nossa curadoria, o guia com uma sessão especial de português como língua de herança, um mimo. Então, para esse primeiro ano da Sabiá, nós vamos levar sabiás que podem ser recortados pelas crianças para formar uma guirlanda de sabiás. Então a gente também quer trabalhar com a coordenação motora dessas crianças. e uma atividade lúdica relacionada àquela temática do livro. Então, é essa oportunidade de receber no aconchego do lar esse kit especial do Canto da Sabiá. E o plano semestral? O plano semestral é de 25,90 e o trimestral de 27,90. Por mês. Exatamente. A gente sabe que o número de brasileiros no exterior é cada vez maior. O Itamaraty fala de 2,5 milhões de brasileiros no exterior, um pouco menos de um terço deles aqui na Europa. O projeto tem pretensões de se expandir e de visar a diáspora brasileira além da Europa? Sim, nosso foco por hora é a Europa, mas também por meio dessa parceria com o Itamaraty, nós vamos atingir diferentes continentes no mundo. Mas sim, nosso objetivo é expandir para além da Europa, sim, no tempo. Para dar esse suporte a toda a família brasileira multinacional expatriada. Tá certo. Obrigado, Camila Duran. Uma das fundadoras do projeto Canto da Sabiá. Obrigado pela presença. Obrigada.